Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Nour Included na nossa base dos apertados, não mais tão apertados assim né, porém produtivos, aí como a gente vai ganhando domínio do mapa tranquilamente, aqui tem espaço para um total de 38, 36 duplicantes exatamente, o espaço aqui agora, 36 duplicantes, deixa eu pensar, 36, são 38 né, mas 2 eu tenho que deixar espaço para o, então é... Deixa eu pensar aqui 18 não é? 18 vai dar onde? Vamos começar a fazer as mudanças já aqui, 18 dá aqui ó, então o Bebedouro vai aqui no meio, vamos lá, o Bebedouro vai aqui ó, beleza, então... Ah, tem que acelerar o jogo aqui Ahn... Mesa de jantar, pode ser de cobre mesmo Aqui E aqui Claro que... Eu tenho que remover essa escada aqui né, e aí o restante aos poucos a gente vai ajeitando O mais importante é começar a trazer o limo para cá, que já começou O limo que está ali embaixo E ajeitar a área aqui do... 50 toneladas de cobre eu tenho agora E fechar isso aqui Assim E aí eu não posso colocar o último... Aqui né Vou colocar alguns desodorizadores aqui, eu não vou deixar essa bolha ficar se divertindo aí não Vamos já se adiantar aqui E com isso É tudo nosso Este cabo de 50K Ele é conectado Aqui E aqui vai começar os Transformadores Eita, será que vai dar o... Chumbo? Faz isso aqui Acho que deu né Hum... Ok E aí a gente vai dividir aqui em linhas de 2K depois Vamos ver o que a gente consegue fazer com uma bateria só carregando É bom que serve até como teste né, para esse tamanho aqui Depois sei lá, pode até virar uma blueprint isso aqui Dar uma enxugada melhor nela Hum... Falar em enxugar Eita, e agora? Como é que eu vou entrar aqui com essa temperatura? É a mesma coisa que entrar no magma É pior do que entrar no magma aqui, para falar a verdade Sabe por quê? Vamos ver como é que eu vou limitar essa turbina aqui agora Esqueci de pôr as portas embaixo e fechar as entradas Pô, se puxar essa... Essa temperatura aqui de vapor Passa... Passa para a turbina Essa temperatura E agora? Vou secar esse chão aqui Aqui conta como estação de energia né Ok, já estão construindo ali para tirar o oxigênio poluído E aqui é terra poluída Vamos fazer um outro reservatório Para parar de soltar o oxigênio poluído ali Pode ser aqui ó Que eles alcançam Estresse, vomitando Ok, ok Calma, calma A gente vai chegar lá A gente está muito nervosa Eu não posso pôr os banheiros aqui Por causa da quantidade de cano que tem aqui né Não precisa nem... Nem explicar muito O motivo Tirar esses canos daqui E vou começar a fechar essa área aqui Para recuperar esse terreno Recuperando esse terreno aqui Eu posso abrir o meu banheiro E talvez começar a pegar esse pedaço aqui para mim Talvez dê uma vazadinha na temperatura aqui Quase nada né Vazou um pouquinho aqui só Quase nada E começar a pensar em recuperar esse terreno aqui Esse terreno aqui ó 656 graus Poderia fazer a mesma coisa Mas o problema é que aqui eu já liberei um pouco de gás ácido né Já está tendo um roubo de temperatura aqui ó Então acho que o ideal era Talvez entrar por aqui ó Aquela nafta bem posicionada Vamos lá Vamos começar a agilizar também essa abertura aqui Colocando a nafta aqui eu acho que é o suficiente O ideal mesmo é eu fazer igual eu fiz aqui né Eu não posso ligar isso Quer dizer eu até posso Mas vai aquecer essa turbina o tempo inteiro Mas a gente pode tentar Construíram aqui Para cá eu vou trazer terra poluída Filha podre e terra poluída Prioridade 9 Vai lá Gabriel E aqui é a nafta Aqui é só a primeira gota para eu entrar no sistema Certo 10 quilos E agora Eu começo Eu inicio a entrada Para eu segurar essa temperatura aqui No caso eu tenho que pôr um bloco aqui Aqui E aí eu consigo fazer o meu airlock aqui de nafta e petróleo né Sim, isso mesmo Para eu evitar de que tudo o material caia aqui em cima Eu posso construir isso aqui E aí eu evito que o restante do material venha a cair por cima E aqui eu faço essa entrada Muita calma Precisa ter pressa Aqui eu isolo Isolo aqui Isolo aqui Isolo aqui E aqui Daqui para cá É tudo meu aqui dentro Sabe qual é o maior problema Dos duplicantes que tem reação Estresse de vômito O maior problema deles É que quando eles Espera aí que eu tinha que colocar aqui uma saída É que quando eles ficam estressados E eles usam o traje Eles vomitam dentro do traje E traje sujo É a maior reação de estresse do jogo É o maior acúmulo de estresse do jogo É mais 40% de estresse por ciclo Eu não lembro se tem mais alguma coisa Se não me engano tem alguma coisa que causa 50% Mas eu não tenho certeza do que eu estou falando Eu posso estar falando besteira Mas o traje sujo é embaçado Eita, trava-língua né Traje sujo Cápsulas curativas Reação ao estresse Para traje sujo É embaçado Beleza, agora eu posso Dar um K9 aqui Para pegar essas coisas E aí não vai cair mais nada aqui E aí eu posso jogar um petróleo aqui E isolar aqui pelo vácuo Então aqui sobe um escadão Este escadão vai até aqui Aqui eu tenho acesso Onde eu consigo isolar essa parte E aqui eu consigo Controlar Eu vou fazer de 3 em 3 Porque aí depois eu consigo descer Desconstruindo as escadas Até aqui 3 né Até aqui 1, 2, 3 É aqui eu não posso Porque aqui tem um bloco errado né Não sei porque esse bloco está aqui desse jeito Mas se eu tentar trocar ele Vai descer o oxigênio para cá Então não Até aqui Ih caramba tem cloro ali Temperatura 700 1, 2, 3 Até aqui Aqui eu posso escavar tudo Opa, não posso não Eu posso deletar isso aqui Chegando aqui né Eu cancelo aqui Aqui eu posso deletar Na hora que chegar por aqui E aí eu continuo a escavação 3 de altura Por que que eu estou fazendo 3 e não 7? E tem um vazamento aqui de temperatura? Não, não tem Que é a psalida Porque com 7 eu consigo realmente limpar tudo Mas depois eu não consigo me movimentar direito Porque o meio fica meio nebuloso O meio para se movimentar Então com 3 em 3 Eu consigo descer Destruindo as escadas É uma outra alternativa aí Para limpeza de mapa Aqui dá 3 né 1, 2, 3 Até aqui E aqui pode ser 2, 3 Eles alcançam aqui Aqui eles alcançam Basicamente É isso Aqui Não tem areia aqui Posso escavar essa parte Aqui também Aqui também Aqui eu escavo tudo Até aqui Certo? Certo E aí eu reivindico Mais esse pedaço aqui Mais esse naco de mapa aqui É meu também agora Então vamos Dar uma calibrada nesse airlock Petróleo bruto Se jogar uma garrafinha de 200 É humilde hein Aí é humildade Eu duvido muito Ok, tá bom 2kg de petróleo embaixo 10kg de náfita em cima Para mim Satisfatório E aí E aí como é que tá a situação aqui Ó, já limpou Tira os Famigerados Desodorizadores Tira isso aqui também Tira essa escada aqui também Tá atrapalhando Depois eu quero fazer uma coluna Aqui no canto E separar direitinho A temperatura desse vapor Quero manter esse vapor aqui Na mesma temperatura sempre Porque aí eu vou ter constante Essa energia acumulada Vou tirar essa escada também Energia Vamos lá Transformador Pode ser de amálgama de ouro Vamos separar linhas de 2k agora Eu posso copiar né Mais fácil Ai caramba Veio junto Beleza Isso vai me dar várias linhas de 2k É, eu não queria Que esse último transformador Ficasse Porque eu quero pôr uma porta aqui Pra segurar Essa decoração ruim Mas eu não quero também perder Essa última linha né Falar em decoração ruim O negócio tá feio aqui na ponta hein Ô louco O que que é que tá dando Menos 82 5 cano Entulho Caramba Aí já tão Fazendo a limpeza Fazendo a limpeza Calma pra não fazer besteira Aqui não tem problema Aqui não tem problema Aqui eles conseguem melhor Assim é melhor Eles alcançam aqui Alcançam aqui Depois eu dou um jeito De tirar essa escada mais fácil Abre aqui E dessa maneira Eu reivindico mais um naco Aqui do mapa Aqui pra mim Aí que beleza Agora sim Agora eu tô vendo O negócio evoluir O stress Dá uma abaixadinha ali Ele já tá Ligando ali Mas mano Eu vou ter um problema Com temperatura Aqui eu tenho certeza Como é que tá A temperatura dessa água Passando no cano Aqui 6 graus Eu tenho que pôr uma água Aqui dentro Quem tá escaldando Ok Opa Tem essa areia 90 graus Aqui Coletar né O que mais Hum Entendi É os transformadores Que estavam O ferro O ferro não O ouro que eu usei Pra construir os transformadores Que tá Tá bichado Já era pra tá plantando Cogumelo Não era? Passou Caramba Agora eu tenho 17 Sementes Vamos remover Isto aqui E aqui ficou com 140 e pouco né 152 Beleza Não tá tão beleza assim Porque tem Um pouquinho de oxigênio Poluído aqui E tem um pouquinho De pulmão de limo Mas é Insignificante Nem aparece na visão Do De germes Mas não custa nada Dar um Dar um Grauzinho aqui Essas águas aqui Também Pera aí Tem algum esvaziador De garrafa Fácil Aqui Cão de cobre Não analisei ainda Tirar aquelas garrafas ali É interessante Tem 454 kg ali Nossa Tem muita água poluída ali Traz pra cá logo Tá trazendo toda a água poluída Pra cá Ah entendi Eles tão ficando Com resfriado Porque eles tão parando Aqui aonde nasce E eu coloquei vários canos Aqui né Pra Será que vale a pena Trocar de volta Pra farce sedimentar Acho que vale Aí Boiarei aí Constrói aqui Água poluída Prioridade 9 O que nós temos aqui De bom Mais uma roupa De minerador Aí também É carne de vaca E ainda Sobrou uns bloquinhos Aqui Antes de poucos graus Vou continuar puxando Isso aqui Entendem que se eu pegar Isso aqui pra mim Eu posso esticar Minha base inteira Pra cá Posso fazer quartos Posso fazer de tudo Colocar o chuveiro Fazer os dois banheiros Decentes Porque eu tô com Esse banheirinho pequeno Aqui E aí E aí E aí sim Começar a injetar Mais duplicante Na base E Tô com um probleminha Aqui De dióxido de carbono Eu tenho que voltar A fabricar Caramba Tem 35 quilos Tem 35 quilos de vapor Aqui É Essa bomba Aqui já não serve Mais Deixa eu até Deletar ela Que ela Ela já não tem Mais o propósito Que ela tinha Antes Tem que analisar Esse vulcão de pobre Aqui também Ela já perdeu Totalmente O propósito Dela Eu tô esperando Tirar o vapor Daqui Pra eu Poder tirar A pressão Da fonte De petróleo Só que agora Eu não tenho mais Água Pra alimentar Ela Então eu tenho Que trazer A água Esse cano Aqui também Já tá Já tá Zoado As minhas Duas fontes De água São Esta É Eu preciso Isolar Isso aqui Isso aqui Já não Tem mais Por que Eu passar Daqui Com o duplicante Não tem Por que Mais Não tem Mais nada Aqui Que me interessa Sem traje Agora aqui É só com traje E com traje Eu consigo Chegar ali De boa Você vai Meu filho Onde ele vai Argila Quanto eu tenho De argila Já Cerâmica Eu tenho 45 toneladas Tá bom Por enquanto Vamos dar Um Tá bom Né Dá uma segurada Aí Ok Eu tô Sem energia Aqui Por que Porque Porque o cabo De chumbo Derreteu Não O cabo Era de cobre Faz de ferro Como é que tá Aqui Aí Limpou Beleza Então Eu tenho Que Quanto tá O tamanho Da sala 152 152 Menos 128 24 blocos Eu tenho Que Fazer 24 blocos Aqui dentro Fazer Faz um bloco Decorativo Um bloco De metal Pelo menos Que dá Bastante decoração Um Dois Três Tem quanto Aqui de tamanho Propósito 37 Fala o seguinte Deixa com 3 De altura A temperatura Que tá esse cobre Tá geladinho Tá bom Tá aceitável E eu vou passar Agora de Disso aqui Pra um restaurante Disso aqui Que eu não vou nem É inominável Isso aí Quanto eu tenho De caniço Pra começar A pôr uns quadros Poderia ver Ali na lista Né Mas Tem a sauna Também Pra fazer Túnio de vento 27 27 é pouco Deixa eu dar uma ajuda Aqui Que se eu tivesse Feito isso Já teria tirado Tudo Tivesse feito isso Já teria tirado Tudo Estaria no vácuo Aqui faz tempo Tem alguma coisa Que vai soltar Algo que não Deveria Aqui Acho que não Gás Beleza Assim eu me livro Mais fácil Do vapor Que tá aqui dentro Isso aqui Vai ficar Pro próximo episódio Esse aqui Eu tô preocupado Agora Com a turbina Preocupadaço Com a turbina Vamos dar um gás Aqui Pra ver o que acontece Quando liga Quanto essa turbina Vai aquecer Ver se eu preciso De água mesmo Peraí Que é Construção Vai Vamos botar Isso aqui Pra funcionar Acho que só dois Podem construir Aí Eu acho que é só o Pedro Na verdade Vai Pedrão Eu quero ver Quanto que vai aquecer A turbina Apesar que também Só tem 22kg De vapor Aqui né Como eu vou remover Esse vapor Direto lá pra cima Eu não sei Se vai ter Vai esquentar Com certeza Essa temperatura Tá errada Tá muito errado O certo mesmo Era eu já pôr aqui Uma torneira Aqui E mandar uma água Ali pra baixo Esse já era o correto Tá muito quente Esse vapor Não esquece que A temperatura do vapor Ele é dissipado Na turbina Tá Ó Ok Carregou a bateria Mas subiu Você viu a temperatura Como subiu Ó Vou precisar De uma água Aqui dentro Água poluída? Não Água normal Agora eu tô em dúvida Ui Tá cheio de material Quente aqui no chão Tem a psalita Ah não Mas aqui ele não E aí a turbina Abriu o bico E aí Toda essa água Poluída aqui A 44 graus Pingar ela aqui Proibir o acesso Do duplicante Pra cá Porque vai esquentar Aqui se eu deixar O Pedro vir aqui Pra atualizar Tá Vamos ver Quanto de água Eu consigo jogar aqui Essa pancaria Desse fósforo aqui Não era pra ter já Virado Quanto tem? 397 403 44 graus Ele vira sólido Mano Já era pra estar Sólido esse fósforo Aqui Você tá de sacanagem Comigo Deixa eu ativar Autoengarrafar aqui E aí eu vou tentar Passar essa temperatura Mais rápido Aqui pelo cano Deu meio que certo Já aqui Tá dando Sobreaquecimento Tem umas coisas aqui Que tá Perigoso Tem mais alguma coisa Aqui que tá Extremamente quente Acho que aqui em cima Não vai não Aqui Não tem problema O problema é quando bate Na água Aqui né Isso Tira daí Aí pronto Esse fiozinho D'água É o suficiente 10 quilos Duvido muito Tá Mas já pelo menos Deu aquela resfriada Da hora ali né E agora Preciso começar A usar a energia Daqui Pra botar Esse sistema Pra funcionar Qual que é a pegada Aqui A pegada é que Essa bateria Ela não precisa ser Inteligente Ela pode ser Uma bateria Que aguenta Duas cargas De uma bateria Inteligente Uma bateria Jumbo Por exemplo O desperdício Dela é maior Mas ela aguentaria Duas cargas Ela aguentaria Dois pulsos De um segundo Desse sistema Aqui Porque cada um Gera 4 mil Joules E enche a bateria Em um segundo Gera um pulso De 20 20 quilojoules Vamos trocar Pra uma bateria Jumbo Pra ver Porque aqui A pegada Não é É A questão Aqui É a quantidade De pulsos Que é necessário Pra fazer O negócio Funcionar Deixa eu ver Vamos fazer um teste Bateria Jumbo Pode ser De aço É um calor Específico Bom Vamos ver Seca aqui Pra fazer Esse teste Aquela descarga Poderosa Então É pra construir A bateria Só pra avisar Tamo aguardando É Ligou ali embaixo Quanto de temperatura É Tá bom Vamos deixar Eles passarem Aqui Vai Quando eu começar A jantar Esse vapor Aqui de verdade Porque por enquanto Eu tô Na moralzinha Tem que atualizar Esse outro Aqui Um já tá Atualizado Ah não Os dois já estão Atualizados Beleza Ok Vamos começar A gastar energia Do vapor Prova Prova que eu tenho Tanto Hidrogênio Aqui Também Armazenado Estou até Meio perdido Aqui Poderia Fazer Um Sistema Aqui E aí Tá Ok Beleza Vamos finalizar Esse episódio Por aqui Eles vão Pegar Essa parte Aqui De volta Deixa eu Colocar Pra escavar Aqui 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 E aqui Esse cloro Aqui Nunca Que ele pode Explodir Aqui Nunca Bom Finalizar Esse episódio Por aqui A gente Se vê No próximo Episódio Acho Que aqui Deu Bom Vamos lá No próximo Episódio A gente Te vê Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você Curtiu Não esquece De deixar Aquele Like Se ainda Não é Inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Pra ativar As notificações E compartilhe Nas suas Redes Sociais Aquele Abraço E até O próximo Vídeo Tchau 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 Tchau